Foram conhecidos os dados das nossas contas externas, houve uma melhoria, no primeiro trimestre do ano passado tínhamos tido um déficit de 150 milhões de euros, sensivelmente, agora tivemos um superávit de 350 milhões de euros, uma melhoria de cerca de 500 milhões de euros e o setor dos serviços contribuiu com um superávit de 1.850 milhões de euros e uma boa parte desse superávit tem a ver com o turismo, mas a outra parte tem a ver com uma economia onde Portugal se está a posicionar como um destino de excelência, o quinto melhor destino do mundo em termos de atração, de investimento e área dos serviços. Estado de parabéns, tem dado um contributo excelente para a nossa recuperação económica, para o nosso superávit das contas externas e vive fundamentalmente da qualidade das pessoas. Legenda Adriana Zanotto